Lhe o seu encontro, o Conselho-Ministro Extraordinário, no final da sexta semana, o governo aprova o decreto-governo, o primeiro-ministro, com a medida de execução em estado de emergência de Nian, o renova o decreto-presidente-república, número de bararijos do Arrua Nulo Resimida, Fulanzaneiro, onde já está a pandemia de covid-19. E a medida, o governo do bando, o cidadão de Rússia estrangeiro, onde já está a auto-quarantena, onde já está a redução de risco de transmissão de covid-19. Mas o diplomata já está a fazer a quarentena e já está na residência RACIC. A quarentena continua grátis. A não ser, o governo está ilegal. Se não é tão ilegal, a quarentena vai ser grátis. Mas se não é tão ilegal, a quarentena vai ser grátis. Mas se não é tão ilegal, a quarentena continua grátis para o cidadão. Agora, o governo vai ser exemplos. O governo, a medida antes, o governo é uma nação seluc, o governo é um diplomata, mas se não é justo quando já está na quarentena e já está na unha. Agora, o governo é um autor. O governo é um diplomata, mas já está na quarentena e não é uma. E não é uma residência RACIC. O governo é um diplomata. O governo é um diplomata, e o governo é uma cooperação multilateral, e o governo é um autor. O governo é um diplomata.